Música Vamos com Deus, todo mundo jogando a muzinha pulando, muzinha pra cima, muzinha pra cima, com muita alegria, vamos ficar carnaval cantando, geral Música 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 Eu quero ouvir o Epsil, lindo cenário de amor, estou na próxima, amada, 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 amada Música Chegou o Grande Rio, Música Chegou a invocada, Música Chegou a comunidade mais bonita do Brasil Música 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 E todos os amores, meu Deus! É com muita honra e com muito orgulho! Tranquilo, amigo, atua! Mãe, nos mais, então, Pila Forte, Pila Forte! Pila Forte, grande filho! É a boa emoção do mundo que só faz a nossa roda E se fazer uma porta, eu toquei que o caralho E não me mereço, meu time, você me diz E não me dá de amar, eu não me adorei E não me abençoa, só no chão e no coração E se fazer uma porta, eu não me peguei E não me mereço, meu tempo não me doido E não me agradeço, meu time e alegria E não me ama o meu Senhor ganhar E não me adivinhar, eu não vou chamar a mim E não me abençoa, eu não me dou Amém. 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 Amém.